Você que passava na frente da joalheria, da vitrine da joalheria, meu irmão Saeg, nunca tinha coragem de entrar, porque a fridão, uma joalher de diva, uma parada, um dinheirinho, aquelas frescuras todas, agora você entra assim, porque continua a promoção, vale quanto pede. É o máximo. Como que é isso? Vale quanto pede, como é que funciona? Então, olha, esse brinco aí, por exemplo, eu pago correntes e pulseiras, R$ 25,00 o grama, brinco de anéis e pingentes, R$ 30,00 o grama. É só chegar, escolher a mercadoria e pesar. Só válida essa promoção para a vitrine Shop Tour. Então, vamos ver. Um brinco comensola que é arraso de brinco. Gente, ouro vermelho, amarelo e branco. É um brincão. Maravilhoso. Na etiqueta, ele está custando? R$ 365,00. Pesou? 7,4 vezes 30, dá R$ 222,00. Você ainda vai me dividir em três? Dividir em três ou no cartão de crédito. Em três vai sair R$ 3,74,00. Uma peça que custava R$ 365,00, é mole? E aquela pulseira ali, olha, de lacinho. É uma pulseira tudo em ouro 18 quilates, com certificado de garantia. É uma pulseira com detalhes em ouro amarelo, vermelho e branco. Ela pesa 5,18 vezes 25, R$ 130,00. Dividido por três, três de R$ 43,00. Para você presentear uma joia, para você comprar as suas joias, não precisa esperar que ninguém presenteia. E olha, olha o brinco na Fabi. Que arraso de brinco, gente. Olha esse pingente, essa correntinha. E aproveite também para o dia dos pais, prendedores de gravata, abotoadura, correntes e pulseiras masculinas também. É lógico, gente. Olha, tem um monte de peça linda. É bom, é uma joalheria super famosa. Então, eu quero que você esteja intimado a Milton Sayeg, Shopping Morumbi, Vizio Lazer e na... Oscar Freire 295. Venha rápido, vale quanto pesa. Venha com o que é demais.